Oi pessoal, então finalmente agora a gente dá início ao capítulo 4 do livro e agora a gente vai sair um pouco do que a gente estava falando antes sobre as instruções, provavelmente dito, as notificadas e tudo mais, vamos sair um pouco da representação de números, como é que se representa o cor inteiro, o número de contos flutuantes e vamos falar um pouco mais sobre como a gente estrutura o circuito mesmo, o circuito que vai ser o nosso processador. Então, esse capítulo talvez seja o capítulo mais cheio de pequenos detalhes que são importantes para a compreensão, então talvez esse seja também o capítulo que a gente vai passar mais tempo falando sobre ele, ok? Então, para começar, o que eu gostaria de fazer é uma pequena revisão sobre lógica com nacional, boa parte de vocês já devem ter feito circuitos digitais, sistemas digitais, vocês já viram boa parte disso, mas é sempre interessante fazer um apanhado para colocar todo mundo na mesma página para a gente seguir nos próximos elementos. Então, basicão de design lógico, o basicão de design lógico é o seguinte, a gente vai ter, os computadores que a gente trabalha hoje em dia são eletrônicos e a gente codifica as informações em binário, o que significa que a gente tem dois, tipicamente dois sinais possíveis, zero e um. Eu falo tipicamente porque apesar de praticamente todos os computadores que existem hoje, eu falo praticamente todos porque eu não conheço nenhum, mas vai que exista, né? Antigamente não era assim, né? Mesmo os computadores eletrônicos, e tinham alguns que eram eletromecânicos, eles não eram binários, né? Tinha computador decimal, tinha computadores que usavam outras bases no binário. Então, nos computadores que a gente tem hoje, no nosso dia a dia, boa parte deles, quase todos eles, a informação é codificada em binário. Então, a gente tem o zero sendo codificado com uma tensão baixa, né? E o um com uma tensão alta. Para transmitir bits dentro do computador, a gente usa fios, né? E um bit é transmitido por um fio. Eventualmente, a gente pode usar esse mesmo fio para passar vários bits um depois do outro, né? Fazendo uma sequência deles, né? Mas se a gente quer algo em paralelo, por exemplo, para transportar uma palavra inteira no MIP seriam 32 bits, a gente significa que no final das contas a gente tem ali no nosso circuito 32 fios que ligam um elemento ao outro que querem se comunicar, tá? A gente tem dentro do circuito todo os elementos combinacionais, tem gente que chama de elementos combinatoriais também, mas combinacional é mais praça do inglês e acho que esse tema está boleando. E ele opera nos dados de entrada e a saída dele depende exclusivamente da entrada, né? Então, você jogou uma entrada de um lado, a saída é do outro. Quase um pouco de susto com o raio que caiu aqui do lado agora. E a gente tem também os elementos de estado, né? Que são os roubos sequenciais que armazenam a informação. São os elementos que a gente vai usar, por exemplo, nos nossos registradores. Eles armazenam a informação. Então, a saída deles, o resultado que é guardado neles, o dado que é guardado neles, depende do que estava ali dentro, né? Antes, né? Então, esses caras não dependem só das entradas para determinar a sua saída. Em lógica combinacional, a gente vai resolver, vai revisar aqui um pouquinho dos conceitos, mas só lembrando, essa disciplina não trata disso. Essa disciplina, ela trata como a gente ajusta os elementos dentro de um computador, né? Mas a gente não vai entrar nos detalhes de como isso tudo é implementado. Tem mais informações no apêndice P do livro-texto, dêem uma olhada. E, para quem tem realmente interesse em saber um pouco mais sobre isso, dêem uma olhada nas disciplinas, caso sejam feitas em circuitos digitais ou de sistemas digitais, tá bom? Bom, continuando a nossa revisão. Então, aqui três portas lógicas, talvez sejam as mais comuns que tem por aí, e a simbologia delas. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma porta lógica não, né? Uma porta de negação. Então, dado uma entrada A, ele devolve não A. O símbolo é esse triângulo com essa bolinha na ponta, né? Quando a gente fala de uma entrada, nesse sentido, a gente acabou de falar que nossos computadores são digitais, né? E representam informações com uns e zeros. Ou, tensão alta e tensão baixa. Então, se aqui eu tenho uma tensão alta, a saída é uma tensão baixa. Se aqui eu tenho como entrada 1, a saída é 0. Se aqui eu tenho uma entrada verdadeira, aqui a saída é falsa. Mesma coisa do outro lado, né? Se aqui eu tenho uma entrada falsa, a saída é verdadeira. Se eu tenho como entrada 0, a saída é 1. Se eu tenho como entrada uma tensão baixa, a saída é uma tensão alta. Tá legal? Então, a gente vai entender a falar mais no termos entre 0 e 1, mas eles são, de certa maneira, intercambiáveis, né? Então, negado. Entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. O ou, né? O ou, então, é esse triângulo meio arredondado, assim, né? Com o fundo aqui côncavo, né? Basicamente, vai fazer A ou B. Então, entra A, entra B. E a saída é A ou B. Existem portas lógicas, ou, né? Que tem mais do que duas entradas, três, quatro, cinco entradas. A ideia é que você interprete elas, por exemplo, se eu tivesse um negócio assim, né? Se tivesse uma terceira entrada aqui, que eu chamasse C, por exemplo. A ideia é que você interpretasse ela como A ou B ou C, né? A ideia é essa, tá? Então, esse aqui, esse símbolo representa o ou. E, finalmente, esse último símbolo aqui, com o fundo aqui reto, né? E a ponta arredondada é o E. Então, aqui com duas entradas, tem algumas portas que aparecem mais entradas, e ele representa A ou B. A e B, desculpe. Então, vamos dar uma olhadinha no primeiro circuito aqui. Que expressão lógica esse diagrama representa? Bom, eu tenho duas entradas e uma saída. A primeira entrada é o A. Então, eu pego o A, nego o valor do A, essa aqui é a porta lógica não, né? Coloco como entrada no ou, né? Note que aqui é do lado, aqui é uma pontinha, né? E aqui entra o B direto. Então, essa primeira parte aqui eu tenho não A, né? Não A normalmente representada com uma barra em cima, né? Então, não A, ou, e ou a gente representa tipicamente com um sinal de soma, né? Então, A ou B, e aí tudo isso aqui, o resultado disso aqui, isso aqui é um parênteses, né? Pelo menos eu tento escrever um parênteses. Então, o resultado disso tudo aqui entra numa porta não, que vai negar o que saiu aqui. Então, basicamente, esse cara está representando essa expressão lógica. Não A ou B, e o resultado disso tudo negado. Essa figura aqui, à direita, ela é a mesma coisa dessa aqui. São equivalentes, tá? Qual que é a diferença? Normalmente, quando a gente quer fazer a negação do sinal, o que a gente acaba colocando, indicando, é com essa bolinha. Então, o A é negado, e o B, a saída, desculpa, a saída dessa porta, né? Dessa porta O, é negada. Então, essa negação, essa negação. A gente simplesmente tira o triângulo e cola a bolinha no elemento lógico ali, né? E usando esses caras aqui, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente consegue, só usando essas portas, fazer um cara que é chamado de decoder. O que é um decoder? O decoder, ele tem uma entrada, que tem ali, por exemplo, nesse exemplo, tem três bits de entrada. Então, essa aqui é uma outra anotação, né? Quando a gente colocar uma entrada, assim, com a setinha, em uma barra e um número do lado, indica que está entrando três fios ali, basicamente. Então, tem três fios entrando aqui nesse decoder. O que esse decoder faz? Ele pega o valor desses três fios e decodifica um número binário que está codificado nesses três bits, né? Então, vai de zero até sete, né? São oito valores possíveis, zero até sete. E aí, o que ele faz é ativa uma das oito saídas. Uma das oito saídas, que é a saída equivalente à entrada, né? Então, por exemplo, se for todos zeros as entradas, ele liga a saída zero. Se for um, zero, um as entradas, ele liga a saída quatro, né? Porque aqui é o bit que vale um, vale dois, vale quatro. Porém, ligadas todas as entradas, ele liga a saída sete, né? Que é um mais dois mais quatro, sete. Existe o inverso também, né? Esse aqui é um decoder. Esse aqui é o inverso, que é o encoder. E dada uma entrada, ele te dá como saída essa lista aqui, né? Ele tem três saídas, né? Então, ele tem aqui oito possíveis entradas e as saídas são três bits, né? Ligado, ligado. Faz o caminho inverso. Mais importante pra gente, um parente do decoder, que é um multiplexador. O multiplexador, ele permite que a gente tenha duas entradas, por exemplo, a entrada A e a entrada B. E a gente tendo uma terceira entrada, que é o seletor, a gente escolha qual das saídas a gente quer. Então, por exemplo, se o S for zero, a saída vai ser o A. Se o S for um, a saída vai ser o B. Aqui tem um circuito que mostra mais ou menos como isso funciona. Então, vamos dizer que o seletor, ele vale zero. Se ele vale zero, aqui vai entrar zero. Quando tem uma bolinha preta assim, significa que esse... Os fios aqui no diagrama, eles podem se cruzar, né? Então, por exemplo, aqui eles se cruzaram. Mas eles só se cruzaram porque o desenho passou um por cima do outro. Eles não estão conectados. Quando há uma conexão, quando o fio se cruza, a gente coloca essa bolinha preta pra indicar, olha, aqui há uma conexão. Então, o seletor entrou, entrou zero nessa porta. Muito bem. E o seletor entrou e aqui é uma entrada negada. Olha a bolinha aqui. Então, aqui está entrando o valor 1. Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é uma porta E. É uma porta E. Isso aqui é uma porta E também. Isso aqui é uma porta O. Então, A e 1. Bom, pouco importa o que é o A, né? O que significa que esse cara vai jogar pra cá e aqui vai entrar o A. Agora aqui não. É zero, né? Zero e B. Pouco importa o valor de B. O que vai passar pra cá é zero. Então, zero ou A, o resultado desse cara aqui é A. Então, a gente tem aqui um multiplexador de um bit que a hora que eu coloco no seletor zero ele pega o valor de A. Vamos fazer agora se o seletor fosse 1 pra ver o que vai sair. Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Pronto. Vamos ver o que vai sair. Então, se o seletor for tirar o valor 1 quer dizer que eu quero escolher o B. Então, aqui vai entrar 1. Aqui, desculpa, aqui vai entrar 1, né? Aqui. Estraguei tudo. Vamos lá. Aqui vai entrar 1. Aqui vai entrar B. Aqui vai entrar, vai chegar 1 aqui, mas aqui tá ligado, então aqui vai chegar zero. E aqui vai entrar A. A e zero pouco importa o valor de A o que vai sair aqui e vai entrar aqui pro nosso OU é zero. Já aqui, B e 1 o resultado disso aqui vai ser B, né? Qual que é o valor de B? É zero ou é 1? Pouco importa. É B, né? B vira B. Se for zero vai virar se for 1 vai virar 1. O que importa é que eu estou selecionando o valor que eu quero aqui nessa porta O. Bom, zero e B pouco importa o valor de B vai ser B. Então, tá aqui, né? O nosso multiplexador implementado com duas portas E e uma porta O, né? Esse multiplexador que a gente coloca aqui é um multiplexador de 1 bit. Ou seja, ele é capaz de escolher um bit do A entre o A e o B que são de 1 bit com o seletor que é de 1 bit também ligado ou desligado. Tipicamente a gente desenha um multiplexador ou MUX, né? Em inglês de multiplexador é MUX como essa acelerada aqui e as entradas do lado do número que tem que ser colocado no seletor pra que ele dê aquela saída, tá? Muito bem. Parece tranquilo, né? Mas da onde que eu tirei esse circuito? Eu tenho um multiplexador aqui mas da onde veio esse circuito? Então continuando com a nossa revisão zona de circuitos digitais como que a gente monta um multiplexador de 1 bit igual a que a gente acabou de fazer? A gente vai usar uma tabela de verdade. Como é que a gente usa a tabela de verdade? A gente monta pra todas as entradas possíveis então nosso multiplexador tem 3 entradas A, B e S. Cada uma delas tem 3 bits. Então pra cada uma das entradas possíveis 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 1, 0, 1 pra todas elas tem 8 possíveis, né? Porque são 3 entradas binárias e 2 elevadas a 3, 8 a gente monta a tabela. Tá aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 1 1 a 1, as 8. E aí a gente coloca aqui no valor de C que é a saída que a gente tá esperando na nossa tabela de verdade qual é o valor esperado. Então se todos forem 0 o valor esperado é 0. Se o A for 0 o B for 0 e o seletor for 1 quer dizer que eu tô selecionando o B o B vale 0 então o valor esperado é 0. Se o seletor for 0 e a entrada for 0 e 1 eu quero o valor de A então é 0. E pra aí vai, né? A gente preenche toda a tabela. Preenchida essa tabela aí tem vários métodos pra você tirar uma expressão lógica dessa tabela. Quando é pequeno desse jeito eu prefiro fazer uma análise uma manipulação algébrica mas tem outras maneiras. Por exemplo, você pode usar mapas de Carnot pra fazer isso, né? Tem algumas pessoas chamam de mapa K simplesmente mas mapas de Carnot são maneiras de você simplificar essa tabela numa expressão lógica. Aqui, como eu falei quando é pequeno desse jeito eu prefiro manipulação algébrica então a gente pode fazer desse jeito aqui. Olha só como é que fica. Eu pego pra todos os valores que são 1 na saída que são os valores que são verdadeiros e escrevo uma expressão. Então a primeira expressão que é 1 aqui é essa aqui, olha. O A é 0 o B é 1 o seletor é 1 então a minha saída C é 1. Então, não A ou seja, o A tem que estar desligado não A B verdadeiro S verdadeiro é um caso que dá 1. Primeira expressão então não A, B e S. Segunda expressão que o caso dá 1 aqui é A, não B, não S A, não B, não S Terceiro caso que dá 1 A, B, não S A, B, não S E finalmente o caso onde todos estão ligados A, B e S A, B e S Notem aqui que eu estou usando aquela anotação que a gente falou agora há pouco negado é A com uma barra em cima ponto, né ou multiplicação são junções desses termos usando o E e somas são ou então eu tenho aqui não A, B e S ou A, E, não B e não S e por aí vai. Qual que é a vantagem da manipulação gênera que eu estava falando? Que agora eu consigo usar aqui dentro aquela regra que a gente está acostumado de álgebra então, por exemplo eu já chego aqui e já tiro A em evidência nesses três termos aqui eu tiro A em evidência fica A vezes B, S, B, S, B, S aqui dentro eu tiro S em evidência S negado, né em evidência fica não B ou B ora não B ou B vai ser verdadeiro em ambos os casos, né porque o valor ou é verdadeiro ou é falso se ele for falso isso aqui é verdadeiro A verdadeiro e qualquer coisa é verdadeiro se ele for verdadeiro isso aqui vai dar falso mas isso aqui vai dar verdadeiro então falso ou verdadeiro é verdadeiro então esse cara aqui é a mesma coisa que 1 então eu posso simplificar esse cara aqui e falar que isso aqui é verdadeiro que é 1 e jogar fora esse termo aqui e fica aqui embaixo S negado mais B, S ok continuando aplico de novo aqui agora aplico a distributiva fico A não S A, P e S eu pego e dessa vez eu tiro o B em evidência desse termo e desse termo fica A, E não S mais B vezes A, S é S simplifico faço não sei o que faço a coisa toda fica aqui de novo negado com o não negado fica A, E não S ou B e S isso é justamente o que a gente tinha no nosso circuito lá atrás A e não S A e não S o S está aqui tá aqui negado A e não S ou B e S B e S e o ou está aqui com a saída dos dois fica junto com a saída dos dois aqui tá legal? sendo justo essa ideia de manipulação algebrica ela quebra o galho mas quando a expressão começa a ficar um pouco mais complicada começa a ficar um pouco mais chato aí outros métodos são mais são mais apropriados tá bom fiz tudo isso fiz uma tabelinha aqui de multiplexadores de um bit e seleciono entre duas entradas e dá a saída ali mas agora eu quero fazer um multiplexador de trinta e dois bits então nesse caso a gente vai usar um a gente vai compor o que a gente já tem pronto desses multiplexadores de um bit para fazer um de trinta e dois bits como é que isso vai funcionar? a gente vai pegar e vai usar trinta e dois multiplexadores de um bit e como que a gente vai ligar eles? a gente vai ter então esse aqui é o nosso multiplexador final tem o A de trinta e dois bits de entrada o B de trinta e dois bits de entrada e o C aqui trinta e dois bits de entrada de saída né? o que a gente vai fazer? a gente quer escolher o A ou o B a gente não quer escolher os bits independentes a gente quer escolher A ou B então o que vai entrar aqui é zero ou um vai escolher ou esses trinta e dois ou esses trinta e dois então a gente pode compartilhar esse sinal de select olha só o que a gente faz a gente coloca trinta e dois multiplexadores de um bit um depois do outro só que a gente liga todas as entradas de select deles a uma entrada só então esse cara aqui é uma coisa só para os trinta e dois deles então se o sinal entrar aqui zero vai entrar zero aqui vai entrar zero aqui vai entrar zero aqui trinta e duas vezes a gente simplesmente divide o fio né? e junta neles todos e aí a saída de cada um desses multiplexadores vai ser aqui ó o bit trinta e dois trinta e um né? o 32 do bit bit 30 o bit 29 até o bit zero né? a gente consegue fazer um multiplexador de trinta e dois bits usando trinta e dois multiplexadores de um único bit tá legal? por aqui a gente encerra essa revisão zona um basicão de circuitos que é o suficiente para o que a gente vai precisar para discutir nos próximos nos próximos vídeos até mais a gente vai precisar de trinta e dois e aí a gente vai precisar de trinta e dois